Olha, muita gente não sabe a maneira correta de transportar o animalzinho de estimação no carro. Pois fique sabendo que o transporte irregular, além de resultar em uma multa de trânsito, pode representar perigo ou insegurança para o seu bichinho. A repórter Josiane Souza nos mostra agora como deve ser esse transporte da forma mais correta. A hora do passeio é um dos momentos mais curtidos por animais de estimação e pelos tutores. Sair com o bichinho para o shopping, parques públicos, pegar a estrada ou mesmo para uma consulta. Aproxima o tutor do pet e costuma ser fonte de muita alegria para os dois. Mas e se não for tão fácil assim? Imagine você passeando com o seu pet, levando o filho para a escola, uma atividade rotineira. De repente, o cachorrinho de pequeno porte e cheio de animação sai do seu colo e vai parar do outro lado da avenida Dom Severino, uma das mais movimentadas da zona leste de Teresina. E aí, o que você faria? Mara passou por isso recentemente e não pensou duas vezes. Parou o carro e, arriscando a própria segurança, correu na avenida para resgatar o Rafa. A sorte foi que após a queda, o danadinho estava um pouco desorientado e não correu. Ou fez algo que representasse ainda mais perigo para ele. Eu vinha com ele no trânsito normal e eu me assustei. E aí, quando eu me assustei, ele saltou do carro, pela janela. Eu fiquei muito nervosa. Eu acho que poderia ter acontecido até uma coisa pior, porque poderia ter tido uma batida, poderia ter perdido o controle do carro. Transportar o animal de maneira incorreta é bastante comum. Além do custo elevado, alguns tutores desconhecem as regras e equipamentos necessários na hora de levar o animal a bordo de um carro. Por isso, vamos mostrar para você o que deve ser levado em consideração na hora de sair de casa com o pet. Para isso, pedimos a ajuda do Dylan. Da Mel. E do Dodd. E agora vamos para o nosso maior desafio. O Dylan, o Dodd e a Mel vão todos no banco traseiro. A Lília é tutora do Dylan e sabe a organização necessária para tirar esse rapaz de casa. Ele, como a maioria dos animais de grande porte, baba bastante. Além de se preocupar com a segurança, é importante também proteger o banco do carro, para evitar dores de cabeça depois. Esse peitoral, ele é o menos indicado em caso de viagem e passeio de carro, porque ele prende na região das patas e ele pode causar lesão. Os demais, no caso, o peitoral que o Dylan já está usando, que é o Meshap, e o peitoral H, são os melhores. Assim, depois de quase três anos de viagens com ele, pelo menos essas foram as melhores opções que a gente teve. A Geisa já está aqui com todos os equipamentos. Ela é a veterinária que vai nos ajudar hoje. Então, Geisa, o que é que precisa ter para transportar um animal como o Dylan? Como o Dylan é um animal de grande porte, o equipamento indicado é o cinto de segurança. Essa lona também, ela dá uma segurança adicional, porque no caso do Afrado, o animal não cai no chão do carro. Então, ela dá uma segurança adicional também. Nem todos os animais de grande porte cabem no banco de trás. Alguns doutores são obrigados a buscar outras alternativas. A dica é ter atenção redobrada com a segurança do pet. É interessante observar a velocidade de segurança dentro da cidade. Uma velocidade de 60 km por hora, você pode evitar um acidente mais grave. Uma freada brusca, o animal se deslocar, vir a se machucar dentro do carro. Outra coisa importante é não alimentar os cães antes do transporte. Com animais menores, como também é o caso da Mel e do Dodge, os donos tendem a optar por levá-los soltos, inclusive no braço ou no banco da frente. Mas essa maneira não é legal, além de não trazer segurança. A gente tem aqui um animal de, por exemplo, até 7 kg. Você pode fazer esse transporte com segurança nesse equipamento chamado de Transpet. Você acopla ele facilmente aqui no encosto do banco traseiro. Ele já vem com o cinto de segurança. O animal já está com o peitoral, então você acopla. Então, aqui o animal vai em segurança. Ele também, por causa do porte, pode ser transportado dentro da caixa, né? Dentro da caixa de transporte. A gente tem também aqui outro animalzinho, a Mel, que ela pesa em torno de 10 kg, né? Se você não tiver uma caixa que comporte um animal de 10 kg, você também pode fazer o uso do cinto de segurança, que também vai aqui acoplado ao peitoral do animal. Todos já estão acomodados adequadamente. Nós vamos indo, mas eu deixo com você a missão de explicar qual o valor da multa para quem não transporta o pet adequadamente. Tchau, tchau! Até a reportagem mostrando como produção de Marina Sérvio. Excelente material. Deixa eu ver aqui, olha. Informações sobre multa, hein? Vamos lá. Ah, se você não transportar o seu cachorro da maneira correta, olha aí. Isso aqui vale para você também, hein, Galico? Não, meu carro não é cachorro, não. Ó, transportar irregularmente animais. Condução nas partes externas do veículo. Infração grave. Isso aí significa o cachorro com a cabeça para fora do carro. Sim, mas eu não vou ser punido porque eu não vou com cachorro. Só um minutinho, sim, mas as pessoas em casa podem ser. Não, tudo bem, pode falar. Infração grave, 5 pontos na carteira e multa de R$ 127,69. O carro fica retido. Olha aí, ó. Rapaz, é por causa do cachorro. Pode perder o carro. Rapaz, o que é isso? Por causa do cachorro. Não, se você levar irregularmente, o carro pode ficar retido até que a situação seja regularizada. O meu não será retido nunca, porque eu não vou com cachorro. Eu gostei da matéria, não. Espera aí, só um minutinho. Transporte irregular de animais. À esquerda ou entre braços e pernas do motorista. Infração média. 4 pontos na carteira e multa de R$ 85,00. Está vendo? Então, é preciso ter cuidado, não só pela segurança dos animais, mas também que você paga a multa. Sim, mas eu não ando com cachorro, não. Mas eu gostei da matéria. A matéria é muito boa. Para quem gosta de andar com cachorro no carro, nota 10 para a matéria da nossa repórter. Andar solto, tirando a atenção do motorista. Infração leve. 3 pontos na carteira. Multa de R$ 53,00. Ou seja, pode custar mais caro do que comprar o cachorro, transportá-lo de forma irregular.